Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que são bem importantes para quem quer ser day trade ou trader e que precisa ter aí no seu radar, como gestão de risco, capital mínimo, alavancagem, entre outros assuntos. E para falar sobre tudo isso comigo, a Laís Freire, que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Tudo bem, Laís? Tudo ótimo. Prazer estar aqui falando sobre assuntos tão importantes. Bem importantes que o pessoal aí precisar. Para começar, quem quer começar, principalmente, precisa se atentar nesses assuntos que a gente vai falar hoje. Exatamente. Bom, e para começar, como que um trader pode ter uma boa gestão de risco? O que ele precisa fazer para isso? Bom, a gestão de risco, eu falo que ela é sempre controlar as suas perdas. Então, é preciso entender, quando você vai entrar em uma operação, qual é o risco retorno dessa operação que você está fazendo. Ou seja, quanto você está arriscando para uma possibilidade de retorno. É importante você sempre ter essas métricas e ter também um stop diário, um stop semanal e um stop mensal. E aí, a pessoa já fez essa análise, né? Ele já definiu ali o stop mensal, o stop diário. Para quem não sabe o que é stop diário e stop mensal, rapidamente, assim, só para... Bom, o stop é o quanto de financeiro máximo você vai aceitar perder em um dia, em uma semana ou em um mês. É importante ter essas métricas aí bem definidas para quando você chegar nesses valores de perda, você parar de operar e conseguir, enfim, sobreviver no mercado por mais tempo. E segunda pergunta, pessoal. Qual que é o capital mínimo que a pessoa precisa ter para começar a investir, para começar a operar ali como um trader? Bom, eu sempre indico, no mínimo, 3 mil reais. Claro que você pode começar com um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas um valor próximo a esse vai te manter vivo no mercado, você vai conseguir operar por mais tempo. E claro, praticando a disciplina. Se você começa com um valor muito pequeno, o risco de, às vezes, você quebrar a sua conta e não conseguir ir adiante, né? É maior. Então, eu sempre falo, 3 mil reais está ótimo. Bom, agora que você já sabe que você precisa ter um stop, já sabe o valor mínimo aí que você precisa, qual a dica para operar bem mais de um ativo, né? Para a pessoa conseguir ali administrar todos os seus ativos. Qual a dica fundamental? Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a escolha do ativo, eu acho importante. É importante para você escolher um ativo para operar day trade que ele tenha liquidez, ou seja, que ele tenha volume de negociação. Porque como você vai fazer operações rápidas, né? Você precisa que o ativo te dê a oportunidade de entrar e sair. Mas para você operar mais de um e operar bem, eu acho importante, primeiro, você entender o porquê esse ativo exige. Por exemplo, o mercado futuro é o mais comum, porque ele é um mercado que tem bastante volume de negociação, né? E a facilidade de você operar por conta da alavancagem também é muito boa. Mas aí, preciso entender. Bom, qual é a pontuação, né? Quanto vale aquilo que você está operando? Qual que é a mão mínima, ou seja, a quantidade mínima de lotos que você pode entrar? Segunda coisa, quais são as influências macroeconômicas dentro do ativo? Por exemplo, se a gente opera o mini índice no mercado futuro, é importante a gente entender as ações que envolvem o Ibovespa, né? Como a Vale, Petrobras, se a gente vai operar o dólar, é importante entender qual a influência das commodities, qual a influência dos mercados exteriores sobre esse ativo que você está operando. E para operar dois ativos, né? O mais, é legal você ter, às vezes, ativos com correlações, como, por exemplo, o índice dólar, que são os mais famosos, né? Então, além de você precisar ter um pouquinho mais de atenção, então, às vezes, operar mais de um ativo é para quem já está dominando bem um, e saber como controlar ali o seu tempo, né? Para você não entrar em um e outra operação no mesmo ativo e aí se complicar. Para quem está começando, então, o ideal é focar em um ativo primeiro, né? Pegar o ritmo, entender fatores externos que podem influenciar aquele ativo, que influenciam muito, né? Para depois ali começar a partir para mais ativos. Com certeza. Se você domina bem um, o segundo, com certeza, vai ser mais fácil. Se você quiser fazer os dois ao mesmo tempo, às vezes, vai dar uma dificultada. Bom, então, vou fazer um overview sobre o que a Laís já falou. Valor mínimo para começar a operar, gestão de riscos, principais fatores, como operar bem mais de um ativo. Lembrando que ela falou que é importante você dominar já para depois se arriscar mais de um ativo, né? E agora vamos para o próximo assunto, plataformas de negociação. Essa é boa. Bom, eu gosto de fazer uma semelhança aí, por exemplo, com um piloto de Fórmula 1. Um piloto pode ser o melhor piloto, mas se ele tiver um carro de corrida que for ruim, ele com certeza não vai performar bem. E para o day trade é a mesma coisa. O trader precisa ter uma plataforma de negociação que vai dar para ele todas as ferramentas para que ele opere bem. E fora isso, além da plataforma de negociação, é importante ele ter uma boa corretora, que vai ter estabilidade, que vai ter atendimento quando ele precisar. A CM Capital está aí para isso, né? Mas é importante você escolher bem plataforma e corretora, porque vão ser os seus meios, né? Vão ser as suas ferramentas para você ser um bom trader. E lembrando que aqui na CM a gente tem o Home Broker também, né? Sim. As nossas plataformas, elas costumam não ter estabilidade. Esse é um ponto positivo muito forte aqui da CM. Mas caso o investidor precise, ele também tem acesso ao Home Broker gratuito, né? Com certeza. Isso é importantíssimo, pessoal. Caso aconteça algo com a plataforma que você está operando, se você tiver algum problema, você sempre vai ter o Home Broker disponível para você ver quais posições você tem aberto, para você zerar uma operação caso você queira. Então, é importante também saber que você tem essa ferramenta que vai lhe auxiliar caso algo dê errado. A gente sempre trabalha com day trade, né? Calculando os riscos também. E como que o trader pode usar a alavancagem ao seu favor? Bom, eu digo que a alavancagem é o nosso melhor amigo ou também pode ser o nosso pior inimigo. Da mesma forma que a alavancagem vai te ajudar a ter lucros maiores, também pode fazer com que você tenha perdas maiores. Então, eu sempre digo, primeiro, nunca se alavanque além daquilo que o seu capital permite. Então, por exemplo, quando eu falo, você precisa de 3 mil reais para iniciar, né? Para começar. Isso você vai usar aí uma mão mínima, né? Um contrato, dois contratos no máximo. Caso você se alavanque ao extremo, você vai ter o risco de perder além daquilo que você pode. Então, eu sempre falo, quando você se alavanca, Faça isso em situações muito favoráveis para você, em que o seu operacional esteja mais favorável para você lucrar. Nunca se alavanque sempre. Grave isso. Nunca se alavanque além daquilo que você deveria. Mas a alavancagem, ela vai ajudar você a, de fato, poder ter lucros mais, em percentuais maiores, né? Eu acho importante falar isso também porque Porque as pessoas, às vezes, entram e entendem a alavancagem como algo bom e querem fazer, assim, todo o dinheiro em um dia, né? Mas é importante você usar ela gradativamente. Tá. Uma pergunta bem leiga, mas que, às vezes, a pessoa quer ser trader e ela está começando e ela caiu nesse vídeo. O que seria a alavancagem? Bom, vamos lá. A alavancagem é assim. A corretora, ela meio que te empresta um dinheiro para você devolver no final do dia. O que acontece? Um contrato de mini dólar, por exemplo, hoje, ele custa, né, em torno de 50 mil reais. Para você operar, você não precisa ter 50 mil reais na conta, já que você vai abrir a posição e fechar no mesmo dia. E a corretora fala assim, bom, se você tiver 150 reais na sua conta, você pode movimentar esse valor. Ou seja, você tem um capital pequeno para você fazer uma movimentação de um valor maior. Isso seria a alavancagem. A alavancagem nada mais é do que o dinheiro que a corretora vai emprestar para o investidor operar naquele dia. Mas, no fim do dia, o investidor precisa devolver esse dinheiro para a corretora. Então, se você gastar mais do que você ganhar, você vai ficar ali negativo com a corretora. Exatamente. E o que acontece? Existe essa possibilidade de eu gastar mais do que eu ganhei e ficar negativo com a corretora? Bom, não tem a possibilidade do cliente ficar negativo, né? Por quê? Existe uma margem de garantia que a Semicapital vai exigir que você tenha em conta. Ou seja, se você tem, por exemplo, 5 mil reais em conta, o máximo de perda que você vai poder ter, caso você venha a ter, é 60% desse valor. Então, você pode até abrir e fechar várias operações durante o dia, mas você nunca vai ficar negativo. Existe também um negócio de que, por exemplo, se eu começo a perder muito, perder muito, perder muito, o sistema bloqueia, né? Eu não consigo aumentar o meu mercado à vista, mercado a pago. Tem uma coisa assim? Do mercado futuro. À vista... Ah, tem a alavancagem do à vista também, né? Porque se eu começo a investir muito, mas daí eu estou perdendo muito, chega uma hora que ele bloqueia e eu não consigo, nem se eu for lá no meu mercado à vista, eu não consigo aumentar isso, né? Tem o mínimo. Então, você nunca vai ficar negativo, isso é um fato mesmo. Por último, mas não menos importante, drawdown. Temido, amado, querido, o que é o drawdown? Bom, para mim o drawdown é um indicador, assim, de extrema importância para o gerenciamento de risco. Vamos entender primeiro, né? O drawdown nada mais é do que o rebaixamento máximo da sua conta. Vamos dizer que você começou lá com seu capital mínimo de 3 mil reais e chegou a fazer mil reais de lucro, ou seja, você estava com 4 mil na conta. Bom, por uma série de fatores, começou a ter algumas perdas e ficou negativo em 800 reais, ou seja, você ficou com 3 mil e 200 na sua conta. Quer dizer que você teve um drawdown de 20%, ou seja, 800 reais em cima dos 4 mil. Esse indicador, né, e eu sempre explico isso para os meus alunos, para os meus clientes, é importante para você ter aquele feeling de, opa, parece que eu estou fazendo algo errado, parece que eu estou numa sequência negativa, seria a minha análise, seria o meu emocional. Então, é um indicador que eu sempre fico de olho, opa, qual que está sendo o drawdown da minha conta? Estou perdendo mais do que 20%, 30%, 40%? É aquele ponto que você fala, hum, é melhor eu parar um pouco e fazer uma reanálise daquilo que eu estou fazendo nas operações como trader. Então, um drawdown nada mais é do que um indicador, de fato, dentro do seu relatório de performance, dentro da sua performance como trader financeira, onde você vai ver. Cheguei a um limite de perda que eu preciso parar, avaliar novamente, para o seu drawdown não ficar maior, 50%, 60%, 70%. Eu digo que um drawdown saudável para quem opera day trade é em torno de 25% a 30%, mais do que isso, de fato, é o ponto de você parar e fazer uma análise daquilo que você está operando para você iniciar de novo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, conteúdos impecáveis e valiosíssimos para quem está começando a operar no trade e também para quem já opera ter aí no seu radar, ter como um ponto de atenção, né, Laís? Com certeza. Eu sempre falo uma frase, hein, pessoal, gravem aí no coração. Sobrevive no mercado quem controla as suas perdas, a gestão de risco, entender os seus lucros, prejuízos, esses dados de drawdown, stops, né, diários, mensais, semanais. Isso vai ajudar você bastante a se desenvolver como trader, a trabalhar o seu emocional e poder, enfim, ter uma disciplina para ser um trader consistente. Bom, pessoal, agora deixa o seu like aqui nesse vídeo, escreve nos comentários quais outros assuntos vocês querem que a Laís comente aqui para vocês, compartilha com os amigos essas dicas infalíveis, se inscreve no canal, isso é muito importante para você ser notificado toda vez que um conteúdo novo sair por aqui. Beijo e até a próxima, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, pessoal, obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado e, como a Tainá falou, deixem mais comentários aqui para a gente falar mais dicas para vocês.